Oi Israel, mas nós estamos aqui falando de viagem e o destaque que eu vou trazer agora está relacionado a isso, porque a Polícia Rodoviária Federal dará início nesta quarta-feira, dia 22, a operação de Natal 2022, que terminará no domingo de Natal, dia 25. Essa ação tem como objetivo garantir a segurança nas rodovias e a preservação de vida nas estradas federais. Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolimia ao volante, porque álcool e direção não combina, as ultrapassagens indevidas, inclusive se você precisa chegar na ceia a tempo, sair de casa um pouquinho mais cedo, se organiza para não precisar fazer essas ultrapassagens indevidas e colocar a vida em risco sua e da sua família. Também eles vão estar fiscalizando o uso do cinto de segurança, que é um equipamento indispensável, inclusive no código de trânsito. Eles também vão estar verificando os assentos das crianças, se está na cadeirinha ou se não está, se está no assento e eles estão fazendo essa operação para coibir infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito. Aqui no Mato Grosso do Sul, os policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF e vão reforçar aí a segurança nos 4 mil quilômetros de rodovias federais aqui do nosso estado. Todas essas informações também estão disponíveis lá no nosso portal RCN67.